Não, ele não vai mais dobrar, pode até se acostumar Ele vai viver sozinho, desaprendeu a dividir Foi escolher o mal, me quer entre o amor de uma mulher e as certezas do caminho Ele não pôde se entregar e agora vai ter que pagar com o coração Olha lá, ele não é feliz, sempre diz que é do tipo cara valente Mas veja só, a gente sabe, esse humor é coisa de um rapaz Se ter proteção, foi se esconder atrás da cara de vilão E então, não faz assim rapaz, não bota esse cartaz, a gente não cai não Ei, ei, ele não é de nada, oiá, essa cara amarrada É só, um jeito de viver na pior Ei, ei, ele não é de nada, oiá, essa cara amarrada É só, um jeito de viver nesse mundo de mágoas Não, ele não vai mais dobrar, pode até se acostumar Ele vai viver sozinho, desaprendeu a dividir Foi escolher o mal, me quer entre o amor de uma mulher e as certezas do caminho Ele não pôde se entregar e agora vai ter que pagar com o coração Olha lá, ele não é feliz, sempre diz que é do tipo cara valente Mas veja só, a gente sabe, esse humor é coisa de um rapaz Se ter proteção, foi se esconder atrás da cara de vilão E então, não faz assim rapaz, não bota esse cartaz, a gente não cai não Ei, ei, ele não é de nada, oiá, essa cara amarrada É só, um jeito de viver na pior Ei, 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 ele não é de nada, oiá, essa cara amarrada É só, um jeito de viver nesse mundo de mágoas Ei, 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 ei Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL